Sirva ao seu próximo Faça o que é bom pra ele e não o que é bom pra você O maior milagre é você poder se beneficiar, poder dar um jeitinho E você não fazer Por nenhuma outra razão Não ser pelo fato de que você quer fazer pelo outro Possamos hoje à noite sair daqui Com este firme propósito De vivermos uns pelos outros Mas lentamente o tempo passa por aqui E ele plantou em minha mente A eternidade Enquanto sinto essa vontade de partir Eu fico tão impaciente Mas lembro que os sinais são indiscretos A palavra de Deus diz em João 16, versículo 33 Estas coisas vos tenham dito para que tenhais paz Você não precisa de mais nada Só de que você precisa é paz Porque o versículo continua dizendo No mundo tereis aflições E como temos sentido isso na pele Mas o versículo termina assim, ele termina Mas tem de bom ânimo Pois eu venci o mundo Quem venceu o mundo foi ele, tá gente? E então Teu nome irei descumprir E só assim descansar Em Ti descansar Para sempre Para sempre Para sempre Quando penso em desistir Lembro que você insistir Lembro que você insistiu Eu verei o Senhor 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 Faça a paz Eu venho, eu sei E ao Senhor E ao Senhor Faça paz e amor E ao Senhor E ao Senhor E ao Senhor Faça paz e amor Leia ao Senhor Leia ao Senhor Faça a face Faça a face Faça a face Faça a face Faça Faça E Que possamos desde hoje viver Como viveremos na eternidade Servindo uns aos outros Amando uns aos outros Com o amor de Cristo E então o veremos face a face Sem temor, sem vergonha, sem medo Porque o reconheceremos como aquilo que Ele já é para nós O autor da nossa fé E o consumador da nossa fé E o consumador da nossa fé